20 de novembro, dia da consciência negra. Nós da equipe Charada nos reunimos para criar um conteúdo especial que nos ajude a refletir sobre o sofrimento da população negra, assim como a sua luta. A seguir, acompanhe com a gente duas autoras negras que você deveria conhecer, Alice Walker e a Djamila Ribeiro. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Charada Literária. Eu sou o Du Francisco e eu vou começar já apresentando sobre Alice Walker. Alice Walker é uma escritora, poetista e ativista política americana, principalmente no que se diz respeito ao feminicídio e à luta contra o apartheid. Nascida em 9 de fevereiro de 1944, contando atualmente com 77 anos, ela acumula ao longo de sua carreira algumas obras de sucesso, como Terceira Vida de Grange Copeland, de 1970, A Cor Púrpura, lançado em 1982. Esse último foi o romance responsável por impulsionar a carreira dela com o prêmio Pulitz e do National Book Award, na categoria de ficção. É padrão nas suas obras destacar o racismo, a desigualdade social, a violência contra a mulher e a pobreza. A Cor Púrpura recebeu adaptações para o cinema por Steven Spielberg e também inspirou montagens na Broadway. I'm gonna sing it, sing it. Em breve a gente vai lançar um vídeo explicando melhor sobre a obra no quadro Personagens que Roubaram a Cena. Fique ligado. Personagens marcantes. Grange Copeland, em Terceira Vida de Grange Copeland. Silly, Shug Avery e Sofia, em A Cor Púrpura. Agora, principais frases de Alice Walker. A forma mais comum de renunciar ao poder é pensar que não temos. Não pode ser seu amigo quem exige seu silêncio ou atrapalha seu crescimento. Os animais do mundo existem para seus próprios propósitos. Não foram feitos para os seres humanos, do mesmo modo que os negros não foram feitos para os brancos e nem as mulheres para os homens. Agora vamos falar da Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro é uma filósofa, feminista negra, escritora e acadêmica brasileira. Nascida em 1º de agosto de 1980 e possuindo atualmente 41 anos, é detentora de exitosas obras como O que é Lugar de Fala, de 2017? Quem tem medo do feminismo negro, de 2018? Pequeno manual antirracista, de 2019? Lugar de Fala, de 2019? Algumas curiosidades sobre a Djamila. Ganhou notoriedade na internet quando o assunto é ativismo negro. Hoje é conhecida como filósofa pop por estar presente nas diversas redes sociais e meios de comunicação mais populares. Em 2016, foi nomeada secretária adjunta de direitos humanos e cidadania da cidade de São Paulo. Em Pequeno Manual Antirracista, a autora apresenta caminhos de reflexão para aqueles que queiram aprofundar sua percepção sobre discriminações racistas estruturais e assumir a responsabilidade de transformação do estado das coisas. As principais frases da Djamila são Se eu luto contra o machismo, mas ignoro o racismo, eu estou alimentando a mesma estrutura. Como negra, não quero mais ser objeto de estudo, e sim o sujeito da pesquisa. Aqui no Brasil, como se criou esse mito da democracia racial, de que todo mundo se ama e todo mundo é legal, muitas vezes o próprio sujeito negro tem dificuldade para entender que nossa sociedade é racista. Neste dia da consciência negra, trouxemos duas autoras que contribuem no nosso processo de reflexão das desigualdades raciais. Pergunta a você, você costuma ler livros de autores negros? São histórias com uma visão endógena de quem sofreu e sofre com essas situações, sem romantização do racismo, dando voz a quem historicamente foi reprimido. Então fica aqui a nossa sugestão de leitura. Eu sou o Du Francisco, esse é o Charada Literária, vejo você na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus